16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação Saudável. A data foi instituída em 1981 e atualmente é comemorada em 150 países. Nesse dia, a Comissão de Agropecuária e Abastecimento da Câmara, representada pelos vereadores Marlon Siqueira e Kennedy Ribeiro, visitaram as instalações do restaurante popular no centro da cidade. Verificando as instalações, verificando a qualidade da nossa comida, visitamos os restaurantes, visitamos a cozinha. Então é importante a nossa presença aqui, como vereador, fiscalizador, nós estarmos ao lado da prefeitura, ao lado do cidadão, verificando aí essa convivência para que ela seja o mais harmônico e saudável para todos possível. A gente verifica que no nosso país tem fechados restaurantes populares. Em Juiz de Fora, não. Nós aumentamos o restaurante popular. Hoje existe o restaurante popular da Zona Norte. Então a nossa cidade sai na frente nesse sentido, ali satisfazendo a necessidade de ter alimento saudável a baixo custo, o que é muito importante para toda a população. Os vereadores foram recebidos por funcionários do restaurante, percorreram as instalações, visitaram o estoque e as dependências da unidade. Diariamente, são oferecidas cerca de 1.300 refeições a R$ 3,50. E já que o dia é da alimentação saudável, os vereadores conferiram ainda a qualidade da comida. A gente sabe que há um fundo que é para poder estar gastando naquilo que for necessário, nas manutenções, nas cadeiras, se tiver quebrada, no ar-condicionado, nas instalações em geral. E esse fundo é para isso, justamente para isso. E nós estamos aqui fiscalizando também para olhar as necessidades e acionar aqui o executivo para que seja sanada aquilo que for necessário aqui neste local.